Qual a melhor raça para fazer confinamento de bovinos de corte? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir com esse desenvolvimento simplesmente inscrevendo em nosso canal, se não é inscrito. Ao se inscrever, ative as notificações para ser avisado quando um novo vídeo for lançado. Já curte o vídeo para não esquecer, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe a informação nos seus vários grupos ligados ao agronegócio. Fazendo isso eu vou ser muito grato a você, você vai estar contribuindo com o crescimento do nosso canal e com o desenvolvimento da pecuária nacional. Qual a melhor raça para confinar? Vamos lá, quais são os diferentes tipos de raças que existem? Nós temos as raças zebuínas, temos as raças continentais e temos as raças britânicas. As raças zebuínas, nós vamos ter o Nelore, vamos ter o Indo-Brasil, vamos ter o Tabapuã, vamos ter o Gir, dupla aptidão, vamos ter o Sindy, vamos ter a raça Guzerá. As britânicas, nós vamos ter o Rediangus, Aberdiangus, Shortum, Devon e Ereford. E as continentais, Limousin, Charolais, Blonde, Dactyne, Pianina, Marquigiana, Piemontês, Pardo Suíço, Cimental. Então esses são os três grupos que nós temos, que são mais utilizados em nosso país. raças britânicas, que são originárias da Inglaterra, da Inglaterra, Escócia, Irlanda, que se enquadra com o Aberdiangus, o Rediangus, o Shortum, o Devon e o Ereford. Raças continentais, provenientes da Europa continental, então raças suíça, raça suíça, raça francesa, raça italiana, vai entrar essas raças todas aí, o Limousin, o Blonde, o Charolais, o Cimental, que vai ter o Pardo Suíço, as raças italianas, Pianina, Marquigiana. Então, e as raças zebuínas, que são raças indianas, e algumas raças foram desenvolvidas aqui no Brasil, como a raça Tabapuã e a raça Indubrasil, que foram provenientes do cruzamento entre raças zebuínas. Então vamos lá, os bovinos eles são classificados, qual é a melhor raça? Você quer saber qual é a melhor raça, você não quer saber de balela. Então, qual é a melhor raça para fazer confinamento? Vamos falar um pouquinho como é que os bovinos são classificados. Os bovinos são classificados segundo o tamanho de abate, a maturidade, ou seja, a idade de abate, o tamanho seria o seu porte, a maturidade seria a idade de abate, e o grau da musculatura, se é uma musculatura fina, uma musculatura média ou uma musculatura grossa. Vamos entender aqui como é que funcionam essas raças. Em relação ao tamanho da maturidade, ou seja, o tamanho que o animal atinge a idade adulta, nós temos animais de pequeno porte, médio porte e grande porte. Em relação ao grau de musculatura, nós temos musculatura fina, animais menos musculosos, musculatura moderada e musculatura grossa, animais mais musculosos. Vamos lá, quem é que se enquadra nessa idade adulta pequena, do tamanho, a maturidade pequena, e o grau de musculatura moderada? Vai entrar o ré de ângulos, a ver de ângulos, a raça gir, e o cenepol, que é um taurino adaptado. Esqueci de falar dos taurinos adaptados. Vai entrar o cenepol, vai entrar o caracu, vai entrar o tule, o homo sinuano, vai entrar o bonsmara, são taurinos adaptados. O cenepol também é uma excelente raça e está aqui na porte pequeno, com grau de musculatura moderada. Ou seja, se eu confinar o ré de ângulos, o cenepol ou o gir, eles vão atingir o acabamento de carcaça e o peso de abate com a idade menor, com menor porte, com menor idade. São abatidos mais precoces, são animais mais precoces em termos de acumular gordura em sua carcaça. Já essas raças aqui são raças leiteiras. Então, aqui a gente não usa para fazer confinamento. O gileiteiro, o pitangueiras, o gesse, são raças leiteiras utilizadas para produzir leite. Já animais de tamanho médio e musculatura fina, vai entrar o caracu, que é um taurino adaptado, uma raça brasileira, uma raça que se desenvolveu aqui no Brasil. Vai apresentar uma musculatura mais fina, menos musculoso e um tamanho médio. Outra, já animais moderados, Nelore, Guzerá, Tabapuã, Canchin e Ereforge. Já são animais com musculatura moderada, tem uma musculatura um pouco maior e um porte um pouco maior. E animais de idade média, com musculatura grossa, vai entrar o Belgian Blue, vai entrar o Limousin e vai entrar o Piemonte. Limousin, raça francesa, o Belgian Blue, raça belga, o Piemonte, raça italiana. Já animais de grande porte, serão abatidos com a idade mais elevada, mais pesados. E vai entrar aqui o Blond, o Blond dactyne, raça francesa, o Charolais, raça francesa, o Chianina, italiana e o Marquidiana, italiana. São animais muito musculosos, de porte maior, serão abatidos com a maior idade. Animais que precisam de mais tempo para ser abatidos. Animais de musculatura moderada, vai entrar o holandês, o Indo-Brasil, o Parra de Suíça e o Cimental. O Parra de Suíça e o Cimental, raça suíça, no Brasil, uma raça zebuína, desenvolvida lá no Tênue Globo Mineiro. E o holandês, uma raça holandesa de leite. E a musculatura fina, o animal de grande porte, musculatura fina, é o Devon, que tem a musculatura um pouco menor do que esses outros. Então, vamos entender. Animais com estrutura corporal pequena, como o Angus e o Cenepol, apresentam um acabamento de carcaça mais precoce. São abatidos com menor peso, e com mais gordura em sua carcaça. Apresentam um melhor acabamento de carcaça. É o caso do Angus e do Cenepol. Angus e do Cenepol vão apresentar um melhor acabamento de carcaça, um maior acabamento de carcaça, um acabamento de carcaça mais precoce, sendo abatidos com um porte menor, com menor peso, e com mais gordura em sua carcaça. Essa figura mostra bem. Animais com estrutura pequena, eles são abatidos, eles atingem o peso de abate com a menor idade. Porte menor, por causa do Angus e do Cenepol. Apresentam mais gordura em sua carcaça, um melhor acabamento de carcaça, um acabamento de carcaça mais precoce, e conseguem atingir o ponto de abate com menor peso e menor idade. Então, animais de menor porte, olha lá, porte pequeno, apresentam um melhor acabamento de carcaça, abatidos com menor idade, com menor peso e com mais gordura em sua carcaça, que é o caso do Angus e do Cenepol. Animais de porte médio, como Nelore, Guzerá e Tabapuã, vão ser intermediários. Porte médio é esse aqui, são intermediários entre os portes pequenos e o porte grande. Então, apresentam um menor peso de abate se comparado aos animais de porte grande, uma maior gordura na carcaça se comparado com animais de porte grande, e um menor peso de abate se comparado com animais de porte grande. Então, animais de porte médio vão apresentar menor peso de abate que o porte grande e maior peso de abate que o porte pequeno. Mais gordura do que o porte grande, menos gordura que o porte pequeno. Menor precocidade para terminar a carcaça em relação ao porte pequeno e maior precocidade para terminar a carcaça em relação ao porte grande. Então, animais de porte médio são Nelórico, Zerata, Bapuã, que apresentam um acabamento de carcaça intermediário à musculatura média. São considerados animais de estrutura corporal média, aqueles animais que atingem o peso de abate entre 450 a 520 kg de peso vivo. Para machos e 400 a 475 kg para fêmeas. Então, animais de porte médio vão atingir um peso de abate entre 450 a 520 kg para machos e 400 a 475 kg para fêmeas. Os ebuínos são de porte médio, já falamos aqui, a exceção do Indubrasil, que é de porte grande. Já animais de porte grande, cimental, par de suíço, você pega o quianina, o marquigiana, são animais de porte grande. Eles vão apresentar um maior peso de abate, menor gordura na sua carcaça, um menor acabamento de gordura. Eles serão abatidos com maior porte, mais pesados. São animais com carcaças mais pesadas. Vão apresentar, demoram mais para acumular gordura em sua carcaça. São um pouco mais tardios em acumular gordura. Então, animais de porte grande vão atingir peso de abate superior a 520 kg para os machos e superior a 470 kg para as fêmeas. Seus animais serão abatidos mais tardiamente. Então, animais de grande porte apresentam um acabamento de carcaça mais tardio, abatidos com maior peso, com carcaças mais magras e melhor conversão alimentar para ter menos gordura em sua carcaça. Professor, eu quero saber o seguinte. No início do vídeo, o senhor falou qual a raça ideal para confinar. E agora, qual é a sua resposta? Não existe uma raça ideal. Existe uma raça que vai se enquadrar no seu sistema de confinamento, na sua dieta, no seu mercado consumidor. Se o mercado quer carcaças maiores, mais pesadas, busque cruzamento entre raças continentais e raças ebuínas. Porque você vai ter animais mais pesados, com carcaças maiores. Então, se o mercado quer carcaças maiores, com 20 arrobas, acima de 20 arrobas, tem que fazer um cruzamento entre raças continentais e raças ebuínas. Usa um cimental, usa um pardo suíço, usa um limousã em cima da vaca da Nellore. Para produzir carcaças mais pesadas, animais abatidos com 20 arrobas acima, com bom rendimento de carcaça, com bom ganho de peso, com boa velocidade de ganho de peso. Mas, se o mercado quer animais bem acabados, com bom acabamento de carcaça, com carne embarmorizada, com porte menor, você pode fazer um cruzamento com raças britânicas. Usa um angus em cima da vaca da Nellore. Você vai ter animais com acabamento de carcaça mais precoce, animais de porte menor, animais com boa qualidade de carcaça e carne, e abatidos precocemente. Pessoal, eu quero fazer um sistema de confinamento, mas não quero fazer cruzamento. Use raças ebuínas, use Nellore puro, use Tabapuã puro, animais que vão apresentar um excelente ganho de peso também. Não existe raça ideal, não existe raça milagrosa. Tudo depende do seu mercado, para quem você vai vender. O mercado que você está inserido, de quem você vai comprar os animais, para quem você vai vender os animais, preço de compra, preço de venda, dieta que você vai fornecer, mercado de consumo, que você vai entregar esses animais. Qual é a exigência do mercado? O mercado quer carcaças maiores? Você vai produzir carcaças maiores. Não, o mercado quer carcaças bem acabadas? Você vai produzir carcaças bem acabadas. Não, o mercado não é exigente, eu tenho raça zebuína. Vai produzir boas carcaças também. Quem falou que não pode produzir animais bem acabados, animais zebuínos bem acabados? Consegue sim. O zebuíno também tem um bom acabamento de carcaça. Então, a melhor raça é aquela que te dá lucro. A melhor raça é aquela que dá dinheiro. Seja Rediangos, Aberdiangos, Nelore, Guzerata, Babuã, do Brasil, Sindy, Gi, o que for. Se mental, parte suíço, não existe raça melhor que a outra. Existe raça que se adeque, se adapte ao seu sistema de produção e ao seu confinamento, que atenda ao mercado consumidor. Então, qual a melhor raça para confinar? Depende. Depende se a raça atende o mercado consumidor. Se a raça vai ser viável economicamente ao seu sistema de produção. Então, se você queria que eu falasse aqui, ou defendesse apenas uma raça, infelizmente, você deve ter ficado frustrado. Porque não existe uma raça ideal, não existe uma melhor raça para confinar. As raças zebuínas são boas para confinar, são ótimas. Você fazer um cruzamento entre raça, uma raça europeia continental com a zebuína é bom? É bom para produzir carcaças mais pesadas. Você fazer um cruzamento do ângus com Nelore é bom? É bom para produzir animais com melhor acabamento de carcaça. Então, tudo é bom. A depender do mercado que você vai vender. Tá bom? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Onde eu falei sobre as diferentes raças para fazer confinamento. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista. E esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir com esse desenvolvimento simplesmente se inscrevendo em nosso canal, se não é inscrito. Já curte o vídeo, escreve no nosso canal, deixe seu comentário aqui embaixo. Um abraço, Deus abençoe sua vida, sua família, seus negócios e até a próxima aula.